Quem me viu, mentiu A nossa vibe pro final de semana É surreal, é esquema Hollywood Vai todo mundo pra curtir uma roxinha Tomando red, buruíste e absorvente Pra cada homem e mulher tem mais de mil Se pergunta não me viu, se me viu me confundiu Pra cada homem e mulher tem mais de mil Se pergunta não me viu Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Se pergunta não me viu, se me viu me confundiu Quem me viu, quem me viu Se pergunta não me viu e quem me viu me confundiu Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Se pergunta não me viu, se me viu me confundiu Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu, viu Virosma A nossa vibe pro final de semana É surreal, é esquema Hollywood Vai todo mundo pra curtir uma roxinha Tomando red, buruíste e absorvente Pra cada homem e mulher tem mais de mil Se pergunta não me viu, se me viu me confundiu Pra cada homem e mulher tem mais de mil Se pergunta não me viu, se me viu me confundiu Quem me viu, mentiu 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 Ai, sacraminha, olha o meu voyager e virou Voyager DJ Bateia Ai, vira os mar, pode mandar ligar pra Viro Produções Lueta, festa de marreta